Senhores senadores aí de Brasília, é um momento de suma importância esse de discussão com relação às propostas de mudança do nosso Código Florestal. Várias entidades, instituições, ONG, sociedade civil, está discutindo essa questão e pedindo a vocês um olhar muito particular e muito sério sobre essas questões. Não podemos anistiar quem já desmatou as nossas florestas e também não podemos permitir que projetos de ampliação desse desmate ainda possa vir a acontecer. É necessário políticas de sustentabilidade, é necessário confiarmos de que o Congresso Brasileiro tem de fato como prioridade pensar políticas que respeitem a humanidade, que respeitem a natureza. Digam não a essas mudanças.